A noite escura, a mesa meia-luz, lá fora está frio, aqui também está, não tem nenhum sentido, nem questão se faz, e tu a voz tem ouvido, mas você não está, tenho te procurado na cidade inteira, único motivo para continuar, estou aqui na porta, caso você queira vir, mesmo se não quiser, eu vou estar aqui, eu não tenho mais para um dia, sem você, eu não posso conseguir, a vida continua, zero para mim, meu coração não escuta, não posso insistir, não tem nenhum sentido, só vou me machucar, se tua voz não escuta, se tua voz tem ouvido, mas você não está, tenho te procurado na cidade inteira, eu não sei, eu vou continuar, estou aqui na porta, caso você queira vir, mesmo se não quiser, eu vou estar aqui, eu não tenho mais para ouvir. Sem você, eu não posso seguir, sem você, eu não posso seguir, estou aqui na porta, caso você quer queira vir, mesmo se não quiser, quer queira vir, mesmo se não quiser, eu vou estar aqui, eu não tenho mais para onde ir, sem você, eu não posso conseguir. Não sei, eu não quero queira vir, mesmo se não quiser, eu não tenho mais para a idade. Então não sei, eu não posso seguir, mesmo se não quiser, eu não posso seguir, mas anáciação e você é uczima, eu vou estar aqui na porta. Tchau.